Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante agora há pouco no centro da cidade. Ela estava furtando diversos produtos de cosmética, mas acabou levado para a delegacia. Quer ver? Olha as imagens dos produtos. Ó, quer ver? Tudo produto de beleza. E aí eu te pergunto, tinha alguma necessidade de levar isso? Hã? Ela ia vender esses produtos? Ela ia usar para ela? Mas quem será que você ia isso? Se eu tenho preso, eu tenho preso. Eu tenho o Pedro comigo com mais informações. O Pedro não está preso, graças a Deus, mas ele está lá no plantão mais uma vez, né, Pedrão? Não está preso não, está solto aí trazendo informação para a gente. Agora, essa mulher foi encontrada depois de uma denúncia? Como é que foi isso, Pedro? Mugandos, estou solto sim e nessa história não tem nada de beleza. Essa mulher de 41 anos foi presa em flagrante na Rua Maranhão, no centro de Londrina, hoje à tarde. Ela entrou na loja de cosméticos, comprou alguns produtos, só que ao mesmo tempo foi pegando outros e guardando na bolsa. Ela passou pelo caixa, só que os funcionários da loja já tinham percebido a movimentação dela. No momento que ela botou os pés para fora, eles a abordaram. E para a sorte dos funcionários e também dos donos e azar da mulher, uma viatura da polícia militar passava bem na hora e fez a abordagem. Os produtos foram, então, encontrados na bolsa dela e diversos, tinha esmalte, shampoo, óleo para cabelo, lixa de unha. Essa mulher acabou sendo levada para a central de flagrantes. Segundo a polícia, ela alegou que sofria de transtornos psicológicos e, por isso, estaria furtando. Mas, mesmo assim, foi levada para a delegacia, foi presa para a polícia civil, para o delegado da vez, tomar as providências em relação a esse caso. Nós conversamos com o tenente Felipe Siniciato, ele que é do 5º Batalhão da Polícia Militar, e deu mais detalhes em relação a esse caso. Os próprios funcionários da loja constataram esse crime, esse furto realizado por essa mulher de 42 anos. Fizeram a primeira intervenção ali no local, já na área externa da loja, e constataram que na sacola já havia alguns produtos tomados daquele local. Ela chegou a pagar alguns produtos e outros ela colocou na sacola e simplesmente saiu. Segundo ela, ela estaria passando por problemas psicológicos, ela teria condições de arcar com o valor desses produtos. De fato, na carteira dela havia mais de R$ 600,00, ela poderia ter pago, mas optou pelo furto. Por isso, agora foi encaminhada para a central de flagrantes e para ser apreciado o caso pelo delegado de plantão. Não colou a história de que tinha transtorno e por isso foi furtar, até porque, como disse o policial, estava com R$ 600,00 na carteira.